Olá amigos, espero que estejam todos bem. Já há muito tempo que eu não fazia um vídeo deste a falar em português e a partilhar a minha experiência com o jogo e a aconselhar o jogo que é o Sandland. Que é um jogo que eu pensava que tinha sido criado de propósito para fazer o jogo, afinal não, é de uma manga de 2000, do escritor Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, que infelizmente já morreu e não vai voltar a fazer nenhuma, portanto não deixa nenhuma história nova para nós conhecermos para além do Dragon Ball. E o Sandland, que como eu disse, foi lançado em 2000, numa manga, e agora para falar do jogo, eu estava com muito medo que o jogo fosse uma porcaria. E nem tanto de gastar dinheiro, porque nós compramos os jogos no Steam e podemos devolver rapidamente se não gostarmos, pelo menos se não jogarmos mais do que duas horas, até mesmo duas horas e meia eles devolvem o dinheiro, mas mais porque eu não queria que este jogo fosse uma merda mesmo. Gostava que o jogo fosse bom, porque tinha muito bom aspecto. E um dos pontos que eu notei logo é que hoje em dia, grande parte dos jogos manga, são jogos manga, anime, são portos de consolas, portanto, eles pegam no jogo da consola e simplesmente fazem portable, transportam para o PC e fica uma pequena porcaria mesmo. Não vale a pena gastarmos o tempo a jogar esses jogos, porque realmente é muito mau em termos de performance, em termos de comandos e tudo, é muito mau. E este jogo foi uma bela surpresa, porque realmente está muito bem optimizado. Eu, mesmo com os gráficos no máximo, consigo correr o jogo muito bem, sem qualquer tipo de break, os comandos até são bastante acessíveis, claro que se tiveres um gamepad ainda fica melhor, mas se utilizares o teclado errado, está bem configurado. O jogo está realmente mesmo anime, está com um aspecto incrível, e é muito divertido. Eu pensava que o jogo ia ser assim, com base no demo, que eles disponibilizavam, disponibilizaram para nós jogarmos o demo, e que não era um demo com muito conteúdo, ou seja, dava para a gente andar de um lado para o outro no mapa, que é gigante, mas que não tinha muita... Lá está, eles não queriam estar a divulgar logo ali no demo o que é que tinham para mostrar. E eu estava um bocado preocupado em termos de jogo com história e de jogabilidade. E realmente o jogo tem uma história muito engraçada, muito cativante, e também não passamos grande parte do tempo a ver a história, o que também cansa um bocadinho de estarmos constantemente a jogarmos a um jogo onde é quase 80% da história e depois a gente nunca joga. E aqui há um balanço entre as duas coisas que é muito bom. Portanto, vemos a história, mas também jogamos muito. E existem várias formas de jogarmos ao jogo, e é muito divertido mesmo. Acho que o jogo está muito bem feito. Claro que depois, passadas algumas horas, em termos de combate, mesmo com os veículos que o jogo oferece, e até mesmo o tipo de combate que o jogo tem, e da ação RPG, acaba por ser um bocadinho repetitivo. Mas é passado bastantes horas. E o jogo acaba também por ser um RPG, com base, basicamente é um single player, claro que não podemos jogar online, mas parece que é um MMORPG, porque tu tens a história contada com uma missão principal, e depois vais tendo missões secundárias. E é sempre por missões. Portanto, a história é contada numa missão principal que tu estás sempre a fazer, para não perderes o fio, e ser mais fácil de saber o que é que tens que fazer a seguir. Depois tens alguns eventos, e tens algumas missões secundárias, que também são pequenas histórias à parte, muito divertidas também. E o jogo depois tem uma exploração, tem uma coisa incrível mesmo, e personalização dos nossos veículos, que é gigante, é enorme mesmo. Pronto, então é basicamente esta partilha que eu queria fazer, porque realmente foi uma surpresa muito agradável. Eu já estou aí com umas três horas de jogo, pretendo, se houver alguma oportunidade, pretendo trazer alguns guias, alguns vídeos, a tentar ajudar em português, não vou fazer em inglês desta vez, vou fazer tudo em português, até mesmo o jogo que estou a jogar, o jogo em português do Brasil. O jogo é legendado, portanto, está todo em português do Brasil, mas não está dublado, portanto, não há dubragem do jogo. É falado ou em japonês, ou em inglês. Eu ouço o jogo em inglês, porque assim, excuse estar constantemente a ler. Eu sou um bocado slacker. e então não apetece de ler, fico a ouvir o que é que eles estão a dizer. E em japonês eu não percebo japonês. Portanto, é literalmente japonês, eu não jogo jogos em língua japonesa. Mas, se estavas a pensar em jogar um jogo anime, aconselho vivamente de jogar este. Acho que é muito, muito bom. E, não é barato, estes jogos da Bandai Namco nunca são baratos, mas acho que compensa muito, um jogo que tem muito conteúdo, muita exploração, muita coleção, muitas histórias, muito combate, vários inimigos. E as personagens, portanto, é do Sandland, é mesmo da história do Sandland, mas há muitas personagens que aparecem, que eu acho que são do Dragon Ball. Pelo menos, há uma relação, entre o Dragon Ball, claro. e acho que é um jogo que vale a pena. Se estavas indeciso em jogar ou não jogar, no PC, no PC principalmente, acho que vale a pena. E fica aqui a minha partilha do jogo, que eu estou a gostar muito. E está top. Está top. Então pronto, amigos. Só me resta em desejar-vos tudo bom, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esas caixas... Isso não é bom! Pegue-la! A gendi-dragona! E está hungry! Eu não posso ser algo tão grande! Forra! Está na nossa cabeça!